Falha F34, WEG, falha, braço V. Bom, pessoal, primeiramente, uma breve introdução dessa falha, certo? Que é uma falha, desarma, desarma aí o inversor de frequência WEG. E essa falha é relacionada a braço V, significa na saída V ali, na saída depois dos LGBTs ali, na saída do motor, tem a fase UV. WEGW é a fase V, a fase do meio. E essa fase, ela está dando falha, ou seja, ela pode estar com curto-circuito, ela pode estar aí, às vezes, não conectada, e pode ser um inversor de frequência ou pode ser os meios externos, como os cabos entre o motor e o inversor de frequência, ou até mesmo o motor, ou até mesmo a aplicação. Pode ser, principalmente, o motor e cabos, ou inversor de frequência. Pode ser esses meios externos, ou inversor de frequência. Existem testes, testes para você fazer aí, para identificar essa falha. Se ocorrer essa falha, às vezes, quando você está fazendo startup aí, do seu inversor de frequência, logo após realizar a parametrização em 30 minutos, ou, às vezes, você está aí no decorrer da indústria, no campo de batalha e dar essa falha. Existem testes, testes que você pode estar fazendo e identificar se a inversor de frequência é o cabo ou o motor. Um dos testes que eu recomendo é o teste a frio. Você consegue fazer o teste a frio para verificar essa falha. O teste de cabos sem cabos motor, teste sem cabos dos motores aí, e teste com cabos motor. Você também consegue fazer aí para verificar se é inversor, se é os cabos, se é motor, enfim. Outro teste também que você consegue fazer é o teste de troca de fases. Você também consegue fazer esse teste sem inverter o sentido de giro, ah, vai inverter o sentido de giro. Não, você consegue fazer esse teste sem inverter o sentido de giro. Parâmetros relacionados. Parâmetros aí relacionados a essa falha, você pode ver o P31. P31 é temperatura do IGBT no braço V, ou seja, na fase V ali, realmente para potências altas vai ter braço V, né? Que fala, principalmente, pega a usina de cana-de-açúcar aí, esse segmento tem potências altas, tem vários buks em paralelo aí, eles determinam como braço U, braço V, braço W. E aí você consegue ler o P31, a temperatura nesse braço V, se está muito alto, caso esteja muito alta a temperatura nesse braço V, possivelmente aí grande chance de ser inversor. E aí você faz esses testes aí para verificar e resolver aí a falha no decorrer aí do startup e no decorrer aí do campo de batalha.